Gente, eu sou estudante de medicina, eu faço faculdade na Universidade de Buenos Aires, todo mundo conhece como UBA, é muito difícil alguém falar assim, você faz na Universidade de Buenos Aires? Então já fala UBA que aí vocês vão conhecer melhor. Eu gosto de pensar que eu sou uma estudante igual a qualquer outra, que bebe mais café do que precisa, não consegue resumir um resumo, desiste umas 10 vezes por dia, mas o importante é que eu persisto 11, então é por isso que eu tô aqui até hoje, nessa vida louca de faculdade, e sou uma pessoa meio agitada demais, o que combinou com a faculdade que eu escolhi, e muito curiosa, o que me trouxe provavelmente até aqui pra essa live, e pra todas as oportunidades que eu tive até hoje. Então basicamente é isso. Tem um negócio que eu gosto muito da tua maneira de ver o mundo, Alissa, por que que tu resolveu ir pra Argentina, cara? Por que que tu não fez faculdade no Brasil, cara, em qualquer canto do mundo, Estados Unidos, sei lá, por que que tu escolheu lá? Eu acho que assim, eu tenho uma teoria, e é uma teoria 100% minha, mesmo assim, eu não li em nenhum lugar, então pode ser que eu esteja errada. Mas eu acho que na vida, tudo que você quiser alcançar, você precisa só de três coisas. A primeira é acesso, a segunda é recurso, e a terceira é motivo. Acesso, o que eu acho mais incrível de uma faculdade pública, né, que é o que a gente tá conversando isso, é que ela já te dá o primeiro, que é o acesso. Eu sei que existem sistemas e sistemas, né, gente, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma faculdade que é pública, mas o acesso não é pra todo mundo, e a faculdade que eu faço já parte de um outro princípio, ela parte do princípio de que a gente vai te dar o acesso, e a gente vai te dar o recurso, e se você tiver motivação, aí você vai fazer. Então qualquer pessoa que quiser estudar na minha faculdade, ela pode estudar na minha faculdade. Eu gosto muito de tudo que é inclusivo, e eu gosto muito também de tudo que é estudar sozinho. Eu não sou e nunca fui a pessoa da sala de aula. Eu sempre tive os amigos que falavam assim, não, mas eu não estudo muito, mas eu presto atenção e eu dou conta. Eu acho que eu não tenho essa inteligência auditiva, eu chamo de inteligência auditiva. Pra mim, o aprendizado sempre foi repetição, sempre foi falar, sempre foi escrever, sempre foi ativo. O meu aprendizado é muito ativo, e escutar pra mim é muito passivo, pra eu conseguir guardar alguma informação. Então o tempo que eu tava na aula, eu não tava aprendendo. Então eu tava perdendo tempo em relação ao que eu tinha que aprender. A UBA, ela é uma faculdade que... Eu super me identifico com o que tu falou. Cara, eu sempre odiei pra faculdade, velho, porque eu sentia que eu tava desperdiçando o meu tempo. E eu vou falar um negócio aqui, que eu não sei se eu já falei esse negócio em algum momento aqui. Cara, eu matava aula pra estudar muitas vezes. Eu preferia ir pra biblioteca, pegar um livro, estudar, aprender, ou ir pro laboratório, ou ir pra, sei lá, algum lugar, pra buscar o conhecimento que eu precisava e queria exatamente esse momento. Caraca, meu, que interessante. E a UBA, ela parte mais ou menos desse princípio, sabe, gente? O princípio de que conhecer a matéria é uma coisa, estudar é outra e aprender é outra. E eu acredito muito fielmente nisso. Eu acho que conhecer a matéria é ir na aula, ou ler pela primeira vez, ou assistir uma videoaula, ou o que seja importante pra você. Você estudar é outra coisa, é você falar sobre, é você entender o conteúdo, é você fazer alguma coisa com ele. E aplicar é realmente aprender. É aí que a gente aprende. Eu sempre senti isso, desde pequena, que eu sempre estudei muito desde pequenininha, mas quando eu entrei na UBA, eu entendi realmente o que que tava acontecendo, até porque eu estudei várias coisas que me fizeram embasar isso. Que é a questão da passagem da informação pra uma parte do cérebro que se chama hipocampo, que é a memória duradoura. E você precisa aplicar isso. Então, a UBA, o que que ela faz? Ela fala assim, olha, é o seguinte, você tem que estudar sozinho, você tem que estudar em casa, e uma vez na semana você vai vir aqui, e a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai olhar pra um cadáver, que a gente chama de preparado, porque eu faço medicina, então por isso tem cadáver, e aí a gente vai olhar pra um cadáver... Caralho! Oi? Nada, continua, continua. É que eu acho que pra maioria das pessoas não é normal tu ir pra uma aula e ver um cadáver, né? É, mas continua, vamos fingir que é normal. E aí, a gente pega o cadáver e a gente aplica aquilo que você estudou. Então, eu falei, pra mim foi incrível. A primeira vez que eu entendi o que que eles estavam fazendo, eu honestamente aprendi a pensar na faculdade. Que era uma coisa que eu não sabia, que eu não sabia fazer. Eu sempre fui a melhor aluna, mesmo, de todas as coisas que eu fiz até hoje. Eu sempre fui, eu não, eu podia não ter a melhor nota, mas eu era a que mais estudou, e a que mais se esforçou. Eu sempre fui essa pessoa. É o meu jeito de levar as coisas. Eu não ligo, eu não, não ligo mesmo de ser a melhor, eu sou zero competitiva. Mas eu sempre faço questão de fazer o meu melhor, mesmo que eu perca. Porque, pra mim, perder uma competição não tem nada a ver com ter feito o melhor que eu podia. Então, eu achei uma faculdade que combinava muito com isso. E que, além disso, eu falei, imagina que louco se eu for a melhor aluna e fizer o meu melhor na melhor faculdade da América Latina, não pagando nada. Será que eu vou ser a melhor aluna da América Latina? Eu achei muito legal. E aí, eu fui, basicamente. Porque, eu acho que, se eu tinha o acesso, né, e graças a Deus eu tinha o recurso, porque, bom, a faculdade é pública, ela é gratuita, mas eu ainda tenho que ter o recurso pra morar lá. Eu ainda tenho que ter o recurso pra comprar folha, pra comprar caneta. Eu tenho que ter recurso pra poder me deslocar dentro da cidade. Tem várias coisas que eu ainda preciso de um recurso, mesmo não tendo que pagar a faculdade. E eu sabia que eu tinha bastante motivo. E a Uba, ela me ensinou um pouco sobre isso também. Isso é uma das coisas que mais... Minha cabeça mudou muito quando eu fui morar fora, em que cada um vai ter uma motivação diferente, e você encontrar a sua motivação no meio de tudo isso, é, na verdade, você encontrar o seu caminho. Porque um grande problema que eu vejo hoje em dia é que as pessoas querem fazer a mesma coisa que o outro, pelo mesmo motivo que o outro. Mas você não é o outro, você nunca foi. Então, por que você tá tentando fazer pelo mesmo motivo? E lá na minha faculdade, você faz várias provas durante o ano, que a gente chama de parciais. E essas parciais, você tem que aprovar elas, pra você poder fazer a final. A nota das parciais não conta. Se você tirar 4, que é a média, que é 60%, é uma conta muito louca, mas dá certo, eu juro. Se você tirar 4, que é a média, ou se você tirar 10, vai dar mesmo. Porque você vai pra mesma final e só anota da final o que importa. E eu descobri que era isso. É tipo, no processo, não importa se você é o melhor, ou se você é o pior, se você tá dentro, já conta, já é isso. E as universidades públicas, eu acho que elas têm disso. É de por que não fazer parte? Sabe? E me encantou muito, me encantou tudo. Na forma que o país via o ensino, parecia muito mais com a forma com que eu via a educação do que o Brasil. E no mundo, é lógico que a gente tinha oportunidade no mundo todo, mas eu sabia que eu queria ir pra algum lugar que eu não precisasse falar inglês, porque meu inglês já era muito forte, e eu queria aprender outra língua. E pra mim, língua é contato. Igual tudo na vida, se você se dedicar cada vez mais, você vai aprender cada vez mais. Então, eu queria aprender um idioma novo. Então, eu queria ir pra um lugar que esse idioma novo fosse necessário, e fosse obrigatório. Então, pesquisamos várias coisas. E por vários outros motivos também, por pessoas que estavam indo, e tudo, eu falei, ah, quer saber? Vamos. E eu fui muito, muito positivamente surpreendida quando eu fui pra lá, mesmo. Eu adoro a história da Alissa, e eu gosto muito do que tu falou, que tu falou que tu preferiu não ir por um caminho modinha, preferiu não ir pelo caminho que todo mundo estava escolhendo, preferiu fazer sua própria caminhada. E eu gostei muito que você também falou sobre um pouco de valores, né? Do que que rola lá, né? Que é um modelo de ensino diferente, e ao contrário do que a gente está acostumado, né? No Brasil, e até no mundo. Quando a gente fala dos Estados Unidos, cara, todas as faculdades nos Estados Unidos são pagas, né? As mesmas públicas e tal. São raros os países que oferecem um sistema de qualidade, de ensino superior, e que qualquer pessoa pode ingressar, e eu acho isso muito massa da Argentina. O que acontece? A gente tem um primeiro ano da faculdade, que na verdade você pode fazer desde seis meses até três anos, tá? Eu falo o primeiro ano da faculdade, mas você pode fazer no tempo que for melhor pra você, que chama ciclo básico comum. Porque se eu tô numa faculdade em que eu não vou exatamente ter uma aula, e o meu conhecimento vai ser a partir de debate, eu tenho que saber que o debate tá nivelado. Né? Eu não posso simplesmente... A faculdade é pra todo mundo, mas eu tenho que ter uma base pra começar a conversar de igual pra igual com o meu amigo de mesa. Eu não posso só sugar as pessoas que estão na minha mesa, eu tenho que ter alguma coisa pra colocar pra eles também. Esse é o objetivo do debate. Então, a ideia do ciclo básico é exatamente isso, é nivelar as pessoas pra gente ser todo mundo, começar todo mundo do mesmo lugar. Então, já faz parte da faculdade, não é uma prova pra entrar na faculdade, você já tá na faculdade. É só que o primeiro ano, são matérias várias que não têm exatamente a ver com a sua faculdade. Por exemplo, eu fiz matemática, tinha matemática, eu fiz física, matemática, eu usarei muito matemática na área que eu quero, que é genética, mas a maioria das pessoas que quer medicina não pensa muito que vai ter que fazer integral e derivada. Então, assim, e no nosso primeiro ano da faculdade, a gente tem que fazer prova de integral, prova de derivada, prova da história da Argentina. Pra mim, todo universitário tinha que saber fazer integral e derivada. Porque daí o cara se forma, e aí o cara não consegue fazer um PowerPoint, o cara não consegue fazer uma análise estatística, o cara não consegue fazer uma análise, aí o cara trava, pô. Ainda mais hoje, que é tudo dados, análise de dados, inteligência artificial e tal, esse é o início de tudo, né? Aí você vai ser pesquisador, o cara vai descobrir a cura do câncer, testa mil pessoas e não sabe calcular quantos por cento, tá bom, mas eu acho que é muito importante. Eu também acho que a base de qualquer conhecimento e de qualquer aprendizado vem de comparação e de número. Não tem como. A vida é número, a gente tem que contar o número de veias e o número de centímetros pra fazer um corte, e a gente tem que saber matemática também. É claro que algumas partes da profissão vão usar mais que as outras, mas a vida é assim mesmo, a gente sempre tem algo que vai usar mais num campo do que no outro, mas o ciclo básico é exatamente isso. Tem matérias que são comuns pra todos os cursos e tem matérias que são mais específicas pra um curso ou pra outro, igual, por exemplo, eu fazia matemática com a minha amiga que fazia cinema, mas ela fazia semiótica e eu não. E eu fazia biofísica e ela não. Ela fazia só física. Então, tem algumas diferencinhas, mas basicamente são matérias introdutórias de um pouco de tudo. E uma das matérias que eu acho maravilhoso é iniciação ao pensamento científico. É obrigatório para todos os cursos, você tem que saber a história da ciência, como se constrói uma teoria, como se refuta uma teoria e como se lê uma teoria. Então, a gente aprende a ler um artigo, a entender o que a pessoa tá falando, a entender o que é uma teoria, como que eu posso aplicar essa teoria, como que eu posso falar que ela tá errada, como que eu posso mostrar o meu ponto de vista desde o seu primeiro dia dentro da faculdade. Então, o ciclo básico é isso. É literalmente um ciclo de matérias básicas pra você começar do mesmo lugar e você poder ajudar os seus amigos da mesma forma que eles vão te ajudar. Muito massa. E esse ciclo básico, galera, é aquele mesmo foundation que a galera faz na Austrália, faz na Inglaterra, faz no Canadá. Estados Unidos não é tão comum, mas é aquele primeiro ano de preparação, nivelamento, quarto ano do ensino médio, mas já com uma pegada ali do que tu vai ver na faculdade e tal. É super comum ao redor do mundo, não tem no Brasil e muito raro nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. É bem comum. As inscrições são feitas no próprio site da faculdade ou no próprio departamento da faculdade? Antes elas eram presenciais, agora, né, com toda a questão do corona e etc., elas estão sendo feitas online. Já teve uma leva de inscrição em outubro e a próxima leva de inscrição é em fevereiro, tá? Então, todo ano... Se preparem, se preparem, saca só, fevereiro, daqui a dois, três meses, hora de aplicar, hein? Não percam, não percam, aproveitem. Muito bom, muito bom. E isso, o CBC, porque só pra explicar direitinho, tem o CBC, que é presencial, atualmente não, mas que é presencial, e o UBA 21, que ele é feito online, tá? Mas pra você fazer a inscrição no UBA 21, você tem que ser inscrito no CBC, são duas inscrições distintas. Então, por que você tem que ser inscrito no CBC? Porque pra fazer a inscrição no CBC, você tem que ter o exame de espanhol. Então, pra fazer no UBA 21, você tem que ter a inscrição do CBC, porque aí você já tem o espanhol aprovado. E aí